A justiça indeferiu o pedido de entidade médica para suspender uma resolução publicada em setembro pelo Conselho Federal de Farmácia. O texto determina que os farmacêuticos possam indicar o consumo de certos medicamentos que não necessitam de receita, como os analgésicos e fitoterápicos. A nova regra foi adotada a partir de uma resolução de 2009, publicada pela Anvisa. Essa resolução hoje, ela vem fomentar o registro desse trabalho por parte do farmacêutico, né? E parece novo, mas não é. Simplesmente é o farmacêutico passar a registrar a sua atividade, a sua prática junto ao paciente. Contrário à norma, o Conselho Federal de Medicina acionou a justiça para suspender a resolução. A ação foi indeferida por um juiz federal. Para a representante dos farmacêuticos, o trabalho da categoria não extrapola os limites da lei e se soma o dos médicos. Deve-se deixar claro que prescrição não é diagnóstico e de forma alguma os farmacêuticos e a resolução do Conselho Federal de Farmácia fere esse termo que é dos médicos, essa prática que é dos médicos. Eu acho que nós vamos estar contribuindo com a prática médica e principalmente com resultado positivo para a saúde da população. Em nota, o Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul informou que é contra a resolução do Conselho Federal de Farmácia. Para a entidade, a prescrição de medicamentos é prerrogativa legal médica e não consta na lei que regulamenta a profissão de farmacêutico. Ativistas do movimento LGBT do Rio Grande do Sul esperam a aprovação do Conselho Estadual de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transexuais e Travestis ainda esse ano. O projeto de lei foi entregue hoje na Assembleia Legislativa. A proposta do governo gaúcho através da Casa Civil e da Secretaria da Justiça e dos Direitos Humanos foi recebida pelo segundo vice-presidente do parlamento, deputado Aldacir Olibone. O compromisso é apreciar o projeto de criação do Conselho LGBT em 30 dias, pois a proposta chega com pedido de urgência. O fórum deve ser um espaço de debates, propostas e fiscalização de políticas públicas. Nós, pela AB, vimos como um grande avanço da comunidade LGBT na luta por melhores direitos, por todo o amparo dos seus direitos, e na criminalização da homofobia, que é um grande mal que mata diversos gays, lésbicas e travestis diariamente em todo o Brasil. Eu acho que é uma forma de nós acessar e ter essa representatividade, de ter essa legitimidade política por parte do reconhecimento do Estado. A população de gays, lésbicos, travestis, transexuais ainda vivem na margem e ainda tem que conquistar um espaço de cidadania e de direito de respeito no mesmo nível das outras pessoas. Eu acho que esse é o grande desafio. A criação do Conselho Paritário entre Governo e Sociedade Civil, formado por 24 pessoas, foi uma das indicações da Conferência Estadual dos Direitos LGBT de 2011. Seremos o primeiro Estado a aprovar o Conselho Estadual por lei e não apenas o decreto. É uma construção coletiva com todo o movimento, garantindo que ações de garantia dos direitos dessa população sejam colocadas em prática e muito especialmente mais uma ferramenta no enfrentamento da homofobia, da discriminação e da violência contra a população LGBT. E acontece neste final de semana a primeira Parada Livre de Guaíba. O evento ocorre no domingo, a partir das 10 horas da manhã, no Parque da Juventude, localizado no fim do calçadão da Orla do Guaíba, no centro da cidade. A parada terá a participação de organizações sociais, entidades ligadas à defesa da liberdade sexual, além de apresentações artísticas e debates. Interessados em obter informações para comprar a casa própria, devem comparecer neste final de semana no Salão do Imóvel em Porto Alegre. Uma oportunidade para pesquisar imóveis e preços em 45 construtoras imobiliárias concentradas em um só local. Até domingo, o sétimo Salão do Imóvel do Rio Grande do Sul, que acontece no Bourbon Shopping Valig, na capital, espera receber 10 mil pessoas e superar o volume de negócios da última edição, que foi de 50 milhões de reais. A grande vantagem é o tempo de procura. A gente sabe que a compra de um imóvel demanda muito tempo, geralmente até seis meses. Então, fazer uma pesquisa com 45 empresas num só local é um grande facilitador. Além das empresas também terem bastante condições diferenciadas para o evento, promoções específicas para os quatro dias de Salão do Imóvel. São mais de 20 mil imóveis em oferta na planta, novos e usados, com preços que variam de 100 mil a 7 milhões de reais. Para conquistar clientes, algumas construtoras e imobiliárias estão oferecendo até iPads e carros no ato da compra. Esta construtora está oferecendo um carro para os 20 primeiros compradores de imóveis com preços acima de 480 mil reais. Quem tem direito a esse carro são alguns produtos específicos que a gente está dando o carro na hora, na assinatura do contrato do cliente. Já esta outra empresa está lançando no evento quatro novos empreendimentos de casas e salas comerciais. Para detalhar os imóveis, os interessados podem conhecer as maquetes em exposição pela primeira vez. Para o cliente, eu tenho certeza que ele vai vir aqui, ele vai se deslumbrar com vários produtos. Então, ele pode comparar mais facilmente os produtos. E no nosso caso, ele vai poder ver aqui a maquete, poder identificar os pontos da maquete, onde é que fica o salão de festas, a parte de circulação, se identificar e se localizar dentro do empreendimento. Então, ele tem muita facilidade para poder tomar a decisão de compra. O salão conta com o patrocínio da Caixa Econômica, que oferece opções de financiamento com taxas de juros de 5% a 8% ao ano para imóveis residenciais e a partir de 11% ao ano para imóveis comerciais. Nós contamos com a Caixa, que é a patrocinadora do evento, tem uma estrutura pronta para quem quiser dar entrada no financiamento imobiliário. Tem que vir com CPF, comprovante de renda e residência, mais a carteira de identidade e consegue já dar entrada no processo. Assista no próximo bloco. Mundial de Atletismo Master termina neste final de semana em Porto Alegre com um balanço positivo de atletas e organizadores.